Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal FlammerGamesTV, se você não é esquecido, por favor, se inscreva, não deixe de dar seu like E é isso aí Galera, estamos aqui para mais um vídeo de Free Fighting E, meu, eu trouxe para vocês um vídeo triste E para o jogo em si, né? Para a empresa Garena Porque quando envolve hack, boot ou qualquer outro programa para ganhar vantagem sobre o outro O jogo é um pouco ruim, né? Ainda mais num jogo tipo que... PVP, né? Player vs Player Então, fiquei bastante triste aí com esse jogo aí de Counter Squad ranqueado E até no Battle Royale, meu, o jogador usa moto para passar por dentro de parede para tentar derrubar o outro jogador Ele fica indefensável, não recebe nenhum tiro E se dá vários tiros no... no outro player e ele não cai Então, mano, é programinha, né? A mira dele fica melhor do que a tua, né? Então, tem coisas e coisas, né? Mas eu não jogo também tão bem assim Free Fire Sou novo no jogo, mas é triste ver hack e boot aí num jogo tão legal que poderia ser Então, deixa aí o vídeo para vocês e tamo junto Um abraço e se inscreve no canal, vai ajudar bastante Segue o vídeo Boa noite! Aí muleque! Oh Fulis, eu esqueci teu nome mesmo... É Flammer? Pode chamar de Flammer mesmo. Ah, Flammer. Flammer, Guilherme, não é mesmo. Ah, vou chamar de Guilherme então. Que isso? Fala Flammer mesmo. Tá bom. Trinta e um. E aí? Saiu um pouquinho, velho. Só falta um já. Deus. E o vinho tá bom, mano. Noz é noz, né, moleque? Dó, digo. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Vou chamar o Lucas. Oh, mano. Daqui a pouco eu vou chamar meu amigo. Pra nós jogar. Aí sim. Só que eu vou demorar um pouquinho. Eu ainda vou ter que entrar no zap. Pra poder falar com ele. Que ele não tá lá. Cadê o cara? Mano, acho que ele tá camperando em algum lugar, meio aqui. Meu irmão, campera na ranqueada. Aqui é CS. Venha. Vem pra cima. Vem pra cima que o pau tá fechando. Eita porra. Bora conversar. Pô, foi abatido. Não sei pelo que, mano. É bug da Garena. Normal. Como assim? É... Sei nem como explicar, né, mas... Vou tentar. O carinha tá usando o bote? Não. Ali, ó. Ali, ó. Aí, Diego. Vai, Diego. Boa, mãe. Ô, louco. Deu um... Mano. Diego deu um soco na cabeça do cara que tirou dois, quatro, cinco de... Ah, foi tiro na cabeça. Oxe, me mataram aqui, mano. Oxe. O que que tá acontecendo? Não sei, véi. Oxe, me mataram, véi. Como? E a nossa... Deixa eu ver aqui na live como foi. Mano. Oxe. Tô morto, véi. Ele pulou, o cara... Atirou. Não, mano. Não levei tiro, véi. Te juro. Eu te provo como eu não levei tiro, porque minha vida lá nem apareceu lá. Depois com o agachado. Aconteceu a mesma coisa comigo. Olha aqui, ó. Tá dando pra eu virar aqui, ó, mano. Tô virando de um lado pra outro. Nem dá pra ver vocês. Nada a ver. Será que eles tão usando o bot, mano? Esse é hack? É. Spy hack, hein? Eu acho que esse é hack. É. Ó, morri de novo, mano. Porra, véi. Vem ali, véi. Assim é fogo. Dá pra jogar não, meu filho. Olha. A Garena e seus bugs. Toma banho. Agora a gente tá aí, gente, Garena. É. O time já morreu todo. Vocês tão jogando aí ou não? Hã? O pessoal tava jogando ou não? Tá. Mais alguém morreu assim? O quê? Mais alguém morreu dessa forma aí? Tá morrendo dessa forma? Tá. Nós quatro tá morrendo. É os cara, então. Os cara tá derrubando a gente. É isso. Será que os cara erra aqui? Esse pai é. Ó o pai. O que é que você tá aí? Hoje eu vou é quitar. Ó, tá todo mundo morrendo aqui, mãe. Você tá atirando. Olha, olha o... Mano, olha o gel. Olha... Olha... Oxe, nada a ver. Hoje eu vou... Eu vou quitar. Quita, Furious. Quita. Como que é que... Que sai aqui na configuração ali em cima? Aham. Aperta na configuração. E aperta em voltar para o lobby. É isso. Aí, decepcionante, hein, mano? Nada a ver, né? Entendi. Entendi foi nada. Já aconteceu isso aí com você antes? Hã? Já aconteceu com você antes? Comigo já. É? Agora, em vez de melhorar o jogo, não. Só... Só pateou. Só tá piorando. Vou jogar PUBG assim. Pega no teu celular aí. Pega PUBG aí no teu celular aqui, né? PUBG. Não. Não. Pega no teu celular. Poxa. Tomara que você já... Dei para jogar agora, hein, mano? Porque é só a gente começar a ganhar que os caras começam a apelar para o hack. É. Agora dá para jogar porque aí a gente quitou. É. Tomara. Eu acho que os caras eram hack, mas sei lá. Muito estranho. Pelo vírus que a gente tava ganhando, aí começou a apelar, seguro. É. Ô gente, tem o cara parado. Nossa, deitou o cara ali. Menino? É. O que é isso? Que isso? Isso aí tem defesa até no... Eu dei mais de 15 tiros nela. Double kill. A bruxa tá solta. Se aquele tiro que tu desce pra te pegar... E pega se eu matava ele. Matava, mas eu dei tiro na cabeça dele. Como é que eu tô feito? Ah, então. E hipocrisia, né? Tá, osso. Eita, águia. Solta nóis. Ai. Mas tem quanto vem, meu Deus. Ah, é. Comecei partida agora. Hã? Não, não. Ali, ó. Nossa, mano. Você tá maluco, hein? Ali, ó. Ali em cima. Ó, eu vou tomar no cu. Aí, segura rápido. Aí sim, hein. Ali, ó. Boa. Giro do elo. Ah, ô, louco. Deu dois headshots? Deu dois headshots. É. Deu dois headshot. Obrigado.